Isso e muito mais ainda hoje no M1 pra você. Agora eu falo que o ex-presidente do Banco Central e economista, Antônio Celso Pastore, morreu aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de problemas vasculares na perna. Doutor em economia pela Universidade de São Paulo, Pastore foi um dos economistas mais respeitados do país, tanto no meio acadêmico como no serviço público. Em 73, tornou-se livre docente e professor da FEA USP. Entre 79 e 83, foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Presidiu o Banco Central entre 83 e 85, no governo João Figueiredo, durante a ditadura militar. As homenagens ao economista serão prestadas nesta quarta-feira, de uma da tarde às cinco horas, num cemitério morumbi.